Finalmente, a UERJ soltou a lista de livros obrigatórios para o vestibular 2023. Inclusive, a UERJ voltou com o seu exame tradicional. Eu estou muito, muito empolgado para esse retorno. Se você é algum aluno, uma aluna que vai fazer o vestibular UERJ, fica nesse vídeo. Se você não vai fazer o UERJ, então esse vídeo não vai servir para nada para você. Vou falar dos quatro livros obrigatórios. Sim, são quatro livros obrigatórios. Então, vamos ver agora o primeiro deles. Meu Amigo Pintor. Esse livro vai ser para a galera do primeiro exame de qualificação. Se você não sabe o que é o primeiro exame de qualificação, o que é o exame discursivo, eu vou deixar lá no final do vídeo um outro vídeo em que eu explico tudo certinho. Mas fica ligado, então, qual é a história básica desse livro Meu Amigo Pintor. É o encontro entre um jovem e um artista, um pintor de artes plásticas, um pintor, meio de pintor. Ele fala sobre a relação entre um jovem que conhece um pintor. Um pintor totalmente atordoado, atormentado, que encontra no jovem uma forma de se rejuvenescer, de ficar mais espairecendo, de ficar mais relaxado. E o jovem, por sua vez, quando ele conhece o pintor, ele entra num novo mundo. No mundo da criatividade, no mundo da pintura, no mundo da imaginação, no mundo das obras de arte. E se você quiser que eu faça um vídeo aqui com os possíveis temas de redação para o R de 2023, bota aqui nos comentários. Para mim, faça este vídeo! Lembrando que esse livro que eu estou mostrando aqui agora, o Meu Amigo Pintor, não é o livro da redação. É o livro do exame de qualificação. Vamos agora para o segundo livro do exame de qualificação. É o livro Anos de Chumbo. Certamente, tu já ouviu falar nessa expressão Anos de Chumbo, relacionada à ditadura militar. Inclusive, essa foto aqui é uma das fotos mais icônicas da ditadura. Um livro foi escrito pelo autor Chico Buarque. Eu não sei se você sabe, mas o Chico Buarque é filho do Sérgio Buarque de Holanda. Está ligado nisso, né? E esse livro, ele conta justamente sobre essa história, a história da ditadura militar, da perseguição, dos excessos, do cancelamento de direitos. E, como sempre, a UERJ, ela é muito livre para cobrar o que ela quiser de livro. E ela cobrou esse livro aqui, colocou na lista, né, galera? Escolheu, foram mais de 30 mil votos. E eu acredito muito que esse livro entrou na lista justamente para as pessoas refletirem sobre como foi dura, como foi cruel a ditadura militar. Aí, tu vai estar se perguntando assim, ué, mas como que eles vão cobrar livro dentro das questões do exame de qualificação? Então, lá no último vídeo que eu vou deixar de sugestão, no final, eu falo exatamente isso. Estou, inclusive, um exemplo de questão mostrando como que a UERJ cobra livros no seu vestibular. E se você quiser um curso completão de redação para a UERJ, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu curso Fórmula da Redação da UERJ. É um curso em que eu pego os possíveis temas de redação, faço redações modelo com argumentos já pré-formatados ali, para você conseguir aplicar e não ficar dependendo de tema de redação e nem ficar na dúvida lá no dia da prova. Esse curso, ele já foi um sucesso na última edição dele. Os alunos conseguiram notas entre 8 e 10, que são notas excelentes na redação da UERJ, e conseguiram alcançar os seus objetivos. Então, link do curso Fórmula da Redação UERJ na descrição do vídeo, beleza? Coração, cabeça... Eita, estou escrevendo tudo errado. Coração, cabeça e estômago. Achei! Esse livro aqui, ele é obrigatório para todo mundo? Não, ele é obrigatório para quem vai fazer o exame discursivo de língua portuguesa. Não são todos os cursos que fazem, por exemplo, letras. Fazer faculdade de letras, direito, jornalismo... Geralmente, sejam faculdades voltadas para áreas humanas, língua portuguesa é uma discursiva obrigatória. Então, esse vai ser um livro obrigatório para essa galera, que é um livro de um autor português chamado Camilo Castelo Branco. Eu estudei muito sobre Camilo Castelo Branco na época em que eu fazia faculdade de letras. E é um autor clássico, é um clássico. A linguagem dele é uma linguagem muito interessante. E esse livro, inclusive, ele é uma sátira. Ele é um livro satírico. É um livro jocoso, faz brincadeira. Então, a leitura é bem simples, bem tranquila de você assimilar. E é um livro bem interessante, segura aí a tua atenção. E esse livro conta a história de um personagem que tem fases diferentes na vida. Ora, a vida dele é controlada pelo coração, ora pela cabeça e ora pelo estômago. Um livro bem engraçado. E o livro escolhido para a redação é esse aqui, ó. O Menino do Pijama Listrado. Um clássico, senhores. John Boyne. Inclusive, esse livro inspirou o filme de mesmo nome. O Menino do Pijama Listrado. E basicamente, conta a história da amizade entre duas crianças. E uma dessas crianças é vítima ali dos campos de concentração nazista. É um livro clássico. Muita gente pergunta assim, para o fim, será que eu posso ver o filme e depois ler o livro? Eu aconselho fortemente que você não veja o filme antes de você ler o livro. Primeiro, leia o livro. Não é grande, é um livro pequeno. Um livro de leitura muito fácil. Um livro que te prende muito. Um livro muito interessante. E muito emocionante também. que fala sobre o drama do ser humano, né? Fala sobre o nazismo. Fala sobre a amizade. Amizade que sobrevive às atrocidades humanas. Depois que você tiver lido o livro, aí você está autorizado para ver o filme. Por que eu falo isso? Porque no filme, eles fazem alguns cortes para tornar a Nartiba mais dinâmica ainda. E é nesses cortes que o filme faz, podem se perder algumas polêmicas. E aí nessa que você perde polêmicas, você acaba tendo uma preparação difícil, diferente para a redação da UERJ. Então, minha sugestão é, leia o livro e depois, para refrescar ou para ver outras possibilidades de tema, veja o filme. E agora eu vou deixar aqui do ladinho um vídeo em que eu falo exatamente como é que é o vestibular UERJ, quais são os detalhes. Mas principalmente, como que as questões caem nesse vestibular cobrados com livros. Boa tarde.